E aí galera, salve, salve, eu sou o Gaúcho, hoje eu tô aqui na... Ai, vou em tudo esse maluco aqui, ó, resolver o estilgado do avião, é isso mesmo, brother? Pô! 200KM por hora, 12 mil pés de altura, é isso? Tem que ser! Não deu medo não, cara? Pô! Em mim já é a segunda vez que dá medo, só hoje! Toda essa galera aí vai acompanhar, é isso? Vai, vai! Cada um tem um estilador que merece, ele, ó, caiu comigo, brother! Vou tocar o horror nesse maluco, bora? Bora! Pode tocar o horror, meu? Hã? Pode tocar o horror nele ou não? Pode chorar, pode chorar! E se eu chorar, quer que me ajude? Vou lá pra cima? Bom, bom, posso por agora, sai de sofá, vem pra cá, ó, de caidão e boi tuba, valeu! E aí, maluco, bora? Bora! Vamos ganhar a aventura? Nossa elevadora, ó, vai levar pro gás, que é tudo melhor, tem que passar, tem que sair da cabeça! E aí, tem que fazer? E aí, tá bom! E aí, tá bom! E aí, tá bom! É a bola! É a bola! Por agora! É a bola! Não está no tempo Deve ser o pé. Tchau! 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 Bem-vindo ao meu mundo! Bem-vindo ao meu mundo! Adeus! Pujo! E aí, mano? Olha o cara tá com você! E aí, mano? E aí, mano? Olha o cara tá com você! E aí, mano? E aí, mano? Curtiu a bagaça? Muito! É isso aí! O patrineiro está de topar agora e vem pra cá! E aí, mano? E aí, mano? Curtiu a bagaça? E aí, cara? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano?